Se a ideia do Dorival é dispensar alguns caras que a gente já sabe que não tem mais muito que extrair e mesmo que tenha tão perdendo posição para outros que tem mais potencial, que até tem mais qualidade como é o caso do Jackson Mendes, que não é um mau jogador, mas que você tem Pablo Maia e Luan na frente se você tem um cara como o David, que apesar de ter ajudado em alguns momentos eu acho que é um jogador que serve para quando você está ganhando puxar um contra-ataque não dá para você sequer cogitar pagar 22 milhões para o Internacional para ter um reserva outra coisa é você pagar quase 20 milhões de reais para o Fluminense para ter de forma definitiva o Caio Paulista que é uma coisa que provavelmente irá acontecer no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o futuro, sobre o 2024 do São Paulo que está sendo planejado com o Dorival Júnior eu espero de coração que não chegue alguém que fale feio e mora longe para levar o Dorival embora algum árabe, algum chinês, algum norte-americano espero que o Dorival fique aqui não sei se realmente procede do São Paulo estar querendo estender o contrato dele até o final da gestão Casares o meu sonho é que um treinador fique 2, 3 anos no São Paulo e dando resultado o Dorival já deu um grande resultado, já teve um grande título que é a Copa do Brasil e vamos buscar mais, porque a gente não pode sonhar com uma Libertadores que hoje em dia a gente sabe que a Libertadores aumentou o nível entre os brasileiros os times argentinos, os times uruguaios, os times colombianos não causam mais medo em ninguém não causam medo algum em alguém a menos um ou outro que estiver bem organizado a LDU tirou a gente da Sul-Americana por estar bem organizada e pelo também o fato do São Paulo ter perdido gols Caleri perdeu os gols que não poderia perder compensou na Copa do Brasil, nem estou reclamando, não é uma crítica mas realmente naquela noite ele não foi feliz o São Paulo poderia ter feito 2x0 e ter eliminado a LDU, que fez o que quis com defesa e justiça no primeiro jogo inclusive então não tem mais bichos papões na América do Sul a não ser um ou outro e os últimos dois na vida do São Paulo foram equatorianos então se você pega um Boca, um River Plate na tua frente você não se assusta mais como há 5, 6, 7 anos atrás eram times que causavam ali um probleminha em 2016 a gente foi enfrentar o River Plate e a estrela de Jonathan Caleri brilhou e a de Denis Frangô lá na Argentina perdão, na Argentina foi gol de Paulo Henrique Ganso como a Libertadores virou esta Copa do Brasil gourmet uma Copa do Brasil que habla eu sonho com o tetra da Libertadores em 2024 com este grupo de jogadores salvo alguns que já estão indo embora o elenco do São Paulo hoje conta com mais de 40 jogadores o Dorival não quer um elenco tão grande assim eu acho que a gente precisa ter um elenco bom para as duas competições jogadores brasileiro e Libertadores e Copa do Brasil para as Copas ter mais ou menos um time e no Brasileiro outro time aí vocês vão me falar Celso você está defendendo o time reserva no Cabral Brasileiro não senhor, estou defendendo um time que tenha reservas à altura muito se fala em Everton Ribeiro, Bruno Henrique e o mais absurdo que eu acho de todos que é o Jorginho que não passou de uma resenha com o Lucas Moura eu já vou te falar aqui aqui não tem fake news, aqui não tem clickbait não tem nada dessas coisas aqui não Jorginho hoje não vem para o São Paulo se ano que vem ele ficar sem contrato com o Arsenal e falar eu quero jogar no São Paulo vou negociar com eles é uma coisa só que o Jorginho é um cara que tem mercado ainda na Europa tem mercado na bendita da Arábia que está contratando Deus e o mundo é muito mais difícil você ter um Jorginho no ano que vem o Lucas veio por toda a ligação sentimental e de carreira que ele tinha no São Paulo o Lucas não é só um São Paulino de infância como o Rafinha o Lucas foi campeão aqui em 2012, foi formado aqui na nossa base saiu como ídolo do torcedor dando um título que se precisasse quebrar a perna em campo ele quebraria e a gente sabe que o Lucas é assim o Lucas não se esconde de jogo nenhum tem jogo que o Lucas não faz gol ou dá assistência e mesmo assim deixa tudo dentro de campo e para mim 2024 tem que começar com a permanência dele e do Caio Paulista mas antes rapidinho se você é novo neste canal não esquece de se inscrever não esquece de deixar o like e deixar o gostei aqui primeiro eu dou a introdução, depois eu peço tudo isso para vocês se torne membro do canal para você ter prioridade de resposta nas nossas lives também eu vejo ali o nomezinho que está com o logo de membro do canal eu já dou uma atenção muito maior é até mais fácil porque eu também sou míope então está colorido, é mais fácil se inscreveu, deixou o like, se tornou membro conheceu a nossa lojinha que está aí no link da descrição caíram os preços, caiu o Bruno Laje no Botafogo caiu o Hernan Crespo lá no Aldo Raio caiu o Cortinas da Copa Sul-Americana com Goriago, Pikachu e Tinga e caíram os preços também da lojinha em pauta então o link vai estar aí, confere a nossa lojinha com várias camisetas maneiras para vocês, tá rapaziada? dentro deste planejamento e principalmente da dispensa de jogadores alguns jornalistas, alguns setoristas do São Paulo estão noticiando que Marcos Paulo, David, Jegson, Natan e principalmente Alexandre Pato que é muito querido ainda por boa parte da torcida e quando eu digo muito querido, às vezes as pessoas nem querem ele aqui mas é um cara que, pô Patinho, pelo menos você tentou tamo junto, um abraço a gente sabe que é um cara que poderia ter tomado 30 milhões do clube e não tomou por carinho ao clube por carinho ao torcedor e é um cara que, independente do que acontecer na carreira dele daqui pra frente é um rapaz que não deu certo nessas duas últimas passagens deu certo na primeira, apesar de não ter tido nenhum título é um cara que a gente tem ali como, pô legal é um cara bacana é um sujeito bem quisto pelo São Paulo e pelo São Paulino então não é um cara que a gente vai ter raiva não é um cara que a gente vai, ah, vai embora não sei o que, não é nada disso é um cara que, infelizmente, a gente deu mais uma oportunidade no futebol pra ele e ele não conseguiu não sei se foi por falta de vontade dele por falta de vontade do Dorival de dar poucos minutos ou se foi por conta da parte física mesmo dele não aguentar mais e falando em parte física outro cara que veio para 2024 Rames Rodrigues que tá começando a ter os seus tempos maiores de jogo como ficou 90 minutos contra o Fortaleza jogou 65, 70 minutos contra o Curitiba e também foi muito bem todos esses jogos que o Rames entrou contra o Corinthians que ele dá um presente pro Michel Araújo é outro cara que tá aqui pra 2024 e falando nesses jogadores para 2024 que não devem ficar é Natan é Raí Ramos que também não devem ficar dos goleiros o Jandrei deve ficar que assinou um novo vínculo ainda esse ano de mais três anos de contrato aí pra ser reserva do Rafael todos esses caras o único que a gente tem uma interrogação dos titulares é Lucas Moura o outro é Luciano na verdade não é só um o Luciano também é uma incógnita pra 2024 porque ele até revelou em entrevistas aí recentes quando foi campeão da Copa do Brasil que deu uma tretadinha ali com os empresários os empresários dele ficaram meio pedavida com ele porque ele não foi pra Arábia obviamente o empresário ganha uma comissão o atleta ganha mais dinheiro deve ter sido aquelas propostas rechunchuda do mundo árabe quem sabe se ele ganha 500 pau no São Paulo é ganhar 1 milhão e 500 pau na Arábia no mínimo se esse cara começa com proposta na casa dos 1 milhão 1 milhão e meio pra jogador que tá aqui no Brasil então é muito difícil manter o Luciano pro ano que vem infelizmente porque eu gostaria que ele jogasse uma Libertadores com a camisa do São Paulo e jogasse a Vera porque aquela Libertadores com o Crespo o Luciano teve problemas físicos não conseguiu jogar ele faz o gol da final do Paulista aí tem lesões fica vários meses fora na época inclusive teve até uma brincadeira da torcida de pô imagina quando o Luciano e Rigoni jogarem juntos aí chegou o Sene e nenhum dos dois tava bem com o Sene também mas o Luciano é um cara que pra mim é a cara da disputa da Libertadores mesmo com a Libertadores estando mais com os brasileiros quando aparecer um time argentino um time uruguaio um time mais cativeiro na nossa frente você precisa de um cara como o Luciano você precisa de um cara como o Rafinha que eu não gostaria pro ano que vem só que como o Igor Vinicius sequer conseguiu jogar um jogo esse ano eu sou a favor da permanência do Rafinha sim mas infelizmente pelo visto a tendência é que ele se aposente de vez e não jogue mais profissionalmente então é uma tristeza é um grande cara que tem uma carreira ali assim brilhante pra mim ele fez um ano de 2023 muito melhor do que 2022 porque inclusive jogou na função dele como lateral direito mais defensivo e quando ia pro ataque quando o Rafinha vai ao ataque pode ver toda vez que ele passa da linha do meio campo é pra acertar um passe é pra acertar um lançamento Rafinha não vai não vai pro ataque à toa o Caio Paulista também produz muito mais obviamente do lado esquerdo só que ele driba pode errar o drible pode acertar pode acertar um cruzamento pode errar quando o Rafinha passa do meio campo não tem erro só que ele passa muito menos porque ele não tem 22 23 anos como o Caio Paulista que se não me engano tem essa faixa no máximo 24 Rafinha tem os seus 38 não dá mais pra ficar indo toda hora mas quando vai ele acerta pra mim ele faz um bom 2023 teve alguns momentos ruins teve aquela época dos jogos contra o Sport contra o Cruzeiro que ele não tava bem mas a gente lembrou que ele com 40 anos tá jogando um jogo atrás do outro tá explicado ele não jogar bem Rafinha precisa de uma reserva de uma alternativa e talvez ano que vem a gente só tem o Moreira pra fazer a lateral direita porque o Natan deve sair o Igor Vinicius eu tô tratando como um grande ponto de interrogação eu não vou contar com o Igor Vinicius aqui com vocês quando a gente falar de elenco falar de jogador falar da lateral direita porque o cara não joga quando ele voltar a jogar eu volto a considerar por enquanto eu tô considerando ele no limbo que é nesse limbo eterno que ele tá infelizmente porque pra mim fez um bom 2022 calando a minha boca inclusive agora os reforços que devem vir pra 2024 caras assim que cheguem pra ser titulares caras que tenham bola pra ser titulares porque um elenco reserva a gente já tem praticamente pega o time que jogou contra o Coritiba você tem Gabriel Neves você tem o Luan que é um ótimo primeiro volante isso se não sair o Pablo Maia que eu acho que ele pode até se tornar titular você tem o Wellington que se não for vendido também é um reserva ali pro Caio Paulista um reserva ok é um cara que pode jogar um campeonato brasileiro é um cara que pode jogar um campeonato paulista o Jandrei pra mim ele tem que parar de ficar dando emoções com os pés pra gente ele tem que jogar sério porque ele tava vindo bem até fazer aquela besteira lá contra o contra o Coritiba mas que ainda bem não foi suficiente pra gente perder o jogo ou empatar o jogo em casa inclusive já aproveitando eu sei que muita gente pensa em Bruno Henrique pensa em Everton Ribeiro fazer uma filial ex-Flamengo eu sou contra no máximo no máximo o único cara do Flamengo que o Dorival treinou no passado que tem todos esses problemas o único cara que eu aceitaria que eu gostaria de verdade é o Bruno Henrique o Everton Ribeiro é um cara que tem muito nome também se ele for reserva do Rames ou reserva do Lucas no ano que vem pode ser que o cara não goste você tem aí uma outra alternativa de meia o Alan Patrick do Internacional acabou de ser eliminado da Libertadores pro Fluminense não sei se o Inter conseguirá chegar na Libertadores do ano que vem é um cara que ganha ali seus 600 700 pau por mês se não estiver enganado quer ver se a reserva do Rames por um aninho no máximo dois já é um cara que você pode ali pensar por ser um 10 por ter essas características mas ao invés de buscar um reserva pro Rames eu acho que o São Paulo tinha que correr pra buscar um reserva pro Caleri quem? eu não sei tá aberta a sugestões de centroavante reserva pro Caleri tinha um menino que foi muito bem no Sampaio Correia na Série B do ano passado que eu não sei onde Katsu esse menino se enfiou alguns de vocês falaram Mastriani que eu parei pra olhar com mais cuidado e ele é um bagre que sabe fazer gol ele me lembra um pouco o Trelles então eu não sei se isso é uma coisa boa porque o Trelles era horroroso só que a diferença é que o Mastriani sabe fazer gol então rapaziada está aberta a sessão especulações sugestões nos comentários pra vocês também dizerem aí que tipos de jogadores ou quais jogadores nominalmente vocês gostariam de ter no São Paulo mas a ideia é que pro ano que vem o elenco diminua só que aumente a qualidade e se for pra completar pô tá precisando aqui de um reserva pro reserva pro reserva chama alguém da base é por isso que existe Cotia não esquece de deixar o like não esquece de deixar o seu gostei se inscrever no canal se foi sua primeira vez aqui e comentar que tipos de jogadores quais jogadores se tem alguém que você gostaria Celso esse cara é a cara do São Paulo pra disputar uma Libertadores no ano que vem coloca aí na seção de comentários tamo junto e como sempre vamos São Paulo dá uma passada também lá no site da nossa lojinha reserva.ink barra lojinha em pauta o link tá aí na descrição confere lá e lança a camiseta que você mais se identificar